Boa tarde e boas-vindas aos muitos ex-alunos do Africa Center que estão conosco. Como que as instituições nacionais de supervisão influenciam a governação do setor de segurança? Eu sou a doutora Kelly, a professora associada de Justiça e Direito e Reitora do Africa Center. E é um grande prazer começar esse programa, que é o segundo da nossa série de Estado de Direito. O profissionalismo do setor de segurança depende de um sistema de equilíbrios e contra-equilíbrios e o Estado de Direito. Há instituições de supervisão dentro e fora das alas militares, como instituições, parlamentos, comissões independentes de anticorrupção, desempenham um papel-chave para monitoria nessa área e afetam a confiança popular e o Estado de Direito do setor. Esperamos que esse webinar forneça um fórum para explorar os pontos fracos e fortes dessa questão. E sobre as questões apropriadas, podemos aumentar a confiança por parte do público no setor de segurança. Agora, mais sobre Estado de Direito e governança, podem entrar no nosso website, no tab de programas. Antes de apresentarmos os objetivos de hoje, deixo passar a palavra para o nosso diretor interino, o Dan. Muito obrigado, doutora Kelly. Boa tarde ou bom dia, dependendo de onde se encontram. E muito obrigado por tomarem o tempo de estar aqui conosco e o seu interesse nesse webinar muito importante. Como a doutora Kelly mencionou, eu sou vice-diretor e o diretor interino do Africa Center. Temos conosco muitos ex-alunos para este webinar e muitos já que conhecem o Africa Center. O Africa Center foi estabelecido pelo Congresso em 1999 para o estudo de questões de segurança relacionadas à África e serve como um fórum para pesquisa, comunicação e o intercâmbio de ideias. Para realizar esse mandato por parte do Congresso, nós temos as seguintes missões. Expandir o entendimento, fornecer uma reforma para o diálogo, criar parcerias e catalisar as soluções estratégicas. No âmbito do Africa Center, estamos organizados em volta de três pilares. Primeiro, é a nossa sessão de estudos acadêmicos, que organiza workshops, seminários, eventos como este. Segundo, é a nossa pesquisação, pesquisas estratégicas. Por favor, utilize esse recurso. Nós temos várias publicações em PDF que vocês podem download. Nós temos questões que examinamos também com frequência. Encorajamos todos a irem para a africacenter.org para empregarem esses nossos recursos. Nós também temos o setor de assuntos de comunidade e ex-alunos para manter essas parcerias contínuas. Nós estamos aqui para esse webinar, que vai durar 90 minutos. Queremos que vocês façam parte da família do Africa Center, que utiliza os nossos recursos e que aproveitem da nossa disponibilização. Esperamos que vocês se mantenham conectados conosco. E estou muito animado quanto a esse webinar, que a doutora Kelly organizou com os excelentes panelistas, como que as instituições nacionais de supervisão influenciam a governação do setor de segurança. É uma questão muito importante. Falamos muito sobre transparência, supervisão e responsabilização. E isso começa com as entidades de supervisão, as entidades de supervisão, como a doutora Kelly menciona no livro dela. Isso garante transparência nas instituições do governo. Muito me animo, muito aguardo a falar sobre essas e outras questões. Aguardo as apresentações dos panelistas e o nosso diálogo. Doutora Kelly, a palavra é sua. Muito obrigado, Ken. Em termos dos objetivos para esse webinar, esperamos que possamos rever o desempenho potencial e atual das instituições militares, instituições de provedores de justiça, legislaturas e comissões independentes de direitos humanos, e na facilitação de Estado de Direito e profissionalismo, como parte de um processo mais amplo de supervisão democrática e civil do setor de segurança, como visto no framework de reforma do setor de segurança, refletir também sobre as restrições das instituições formais de supervisão do setor de segurança e na implementação do quadro, como também discutir formas de o Estado africano e dos atores sociais poderem reforçar essas instituições de supervisão. Com isso, vamos começar. Eu vou apresentar os panelistas, que são de diversas origens do continente e são especialistas muito estimados e vão compartilhar as suas experiências, suas perspectivas sobre esse assunto. Primeiro Brigadeiro-General Dan Kuali serve nas Forças de Defesa do Malawi como chefe dos serviços jurídicos e juiz advogado-geral. É um extraordinário professor de Direito Internacional e Relações Internacionais na Universidade Reparatória e já foi membro do Harvard Kennedy School for Government e serviu como conselheiro jurídico na Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo. É atual presidente do Comitê Nacional de Direito Humanitário do Malawi, foi plenipotenciário da República do Malawi nas negociações de convenção de munições, de diversão no Tratado de Comércio de Armas. O professor Kuali tem publicado extensivamente, incluindo vários livros e dezenas de artigos revistos por pares. As suas últimas publicações, mais recentes, incluem artigo no Oxford Bibliography. Temos também o Dr. Emil Odrogo, que é professora junto de prática do Africa Center para Estudos Estratégicos, especializado em questões relacionadas com o desenvolvimento da Estratégia Nacional de Segurança e do Governo do Setor de Segurança. Temos trabalhado com o Centro África, de mais de 25 atividades, como orador. Antes de juntar o Africa Center, ele completou uma missão de seis meses com a União Africana como perito de reformas do setor de segurança e governação para Madagascar. Após 30 anos de serviço com o Exército do Burkina Faso, reformou-se em 2012 como coronel, tendo servido em posições que incluem ajudante do primeiro-ministro oficial de comando do Regimento de Apoio e chefe de divisão de informações militares. Ele também foi parlamentar na Assembleia Nacional do Burkina Faso, onde teve assento nos comitês de assuntos políticos. Temos muito boa sorte de ter ambos esses panelistas que vão partilhar as suas perspectivas. Deixe-me começar a indicar que muitas audiências sabem que nós temos várias instituições do Executivo que ajudam a garantir que nenhum membro do setor de segurança vai... Por exemplo, na estrutura, os membros organizam instituições para rever a área de reforma do setor de segurança. O senhor pode explicar como várias instituições de supervisão dentro do setor de segurança e do ramo executivo se destinam a promover o Estado de Direito e por que é que os funcionários do setor de segurança têm interesse em reforçá-los? Muito obrigado, doutora Kelly, por essa pergunta. E bem-vindos a todos os nossos estimados colegas. Como a Kat explicou, eu sou Dan Kuali, e antes de abordar essa pergunta, eu quero esclarecer sobre os conceitos de reforma do setor de segurança e governação, que são geralmente utilizados intercambialmente, mas que não são a mesma coisa. Para começar, a governação do setor de segurança, como sabemos, refere-se às estruturas e os processos de decisões de segurança e à implementação das mesmas, enquanto a reforma do setor dirige-se a aumentar a governança através da entrega eficaz de segurança sob condições de controle democrático do setor de segurança. Em termos de, para simplificar a questão, o objetivo da reforma do setor de segurança é a governança. Outro ponto-chave que precisamos levar em conta é que a reforma do setor de segurança não se aplica somente a situações de conflito, mas também a estados em transição e desenvolvidos. O conceito de reforma, em termos da paradigma do apóstico Guerra, Guerra Fria, em que agora focamos muito em direitos humanos e desenvolvimento humano, agora, a doutora Kelly, para responder a sua pergunta, o ponto de partida é que a estrutura de reforma da União Africana requer que o setor de segurança deveria aderir às mesmas regras de boa governação como qualquer outra instituição pública. Isso em linha com a ideia de Estado de Direito e promoção de paz e segurança graças ao profissionalismo, à disciplina dos atores do setor de segurança. Em geral, no ambiente de dispensação democrática de hoje, o setor de segurança compreende quatro grupos. Primeiro, os atores principais de segurança, aqueles profissionais, os militares, a polícia, o gendarmer, os demais serviços de segurança. A segunda categoria é a administração, as entidades de administração e supervisão, como o Ministério da Defesa, às vezes o Ministério de Assuntos Internos, os órgãos de administração financeira, gestão financeira. O terceiro, que é os instituições, órgãos de justiça e polícia, como os serviços de procuradoria, juízes, etc. Nós sabemos que na maioria dos nossos países temos muitas empresas privadas de segurança. Essa é uma quarta categoria dos atores na área de segurança. O setor de segurança... Nós deveríamos ter instituições para prestações de contas. Isso no setor de segurança. E o motivo é... Nós precisamos promover a prestação de contas. Precisamos também promover eficácia e profissionalismo. Estes são pré-requisitos para a segurança nacional. Nós precisamos enfatizar na segurança nacional. Essas forças de segurança no continente de África, trabalhando junto com um inspetor-geral, seria dar assessoria de como a maior parte dos países da África poderiam trabalhar com o setor de segurança. Vamos pegar o exemplo de Malawi. Nós vemos que a polícia do Malawi trabalha com o independente. E o que permite que pessoas do setor de segurança trabalhem juntos. Também temos... Outros países do continente que seriam trabalhar com a administração, incluindo atores de segurança. No meu ponto de vista, no interesse de todos os órgãos de segurança, ter instituições para supervisionar, incluindo instituições para evitar corrupção e para promover eficácia e prestação de contas. Quando os órgãos de segurança estão sujeitos à auditoria, o setor legislativo, executivo e o setor de segurança dão recursos suficientes para conduzir treinamento e avaliar o funcionamento. No entanto, quando o setor de segurança estaria em um departamento de diplomacia em componente principal para controle do setor de segurança. Nessas circunstâncias, nós deveríamos avaliar a... segredos, componentes que deveriam ser mantidos secretos para manter a segurança do país. Essa foi uma boa apresentação. Eu também gostaria agora de passar a palavra para o Emil, como vocês já ouviram, que trabalha nas Forças Armadas. e ouvir sobre o aspecto legislativo. Doutor Emil, você poderia explicar como uma supervisão do legislativo para o setor de segurança é importante para envolver o estado de direitos e governança no setor de segurança. Nós esperamos que você possa passar exemplos sobre aspectos do parlamento no setor de segurança. Eu gostaria de saber, em particular, como foi discutido com o Centro África e parlamentares e qual seria o interesse em um relacionamento de cooperação. Então, você poderia explicar um pouco mais? Você tem talvez seis ou sete minutos para explicar. Agradeço à doutora Kelly. Para mim, é sempre um prazer participar de intercâmbio de ideias como este. É um grande prazer participar desse fórum. Doutora Kelly, a senhora me perguntou perguntas com vários aspectos diferentes. E eu vou falar sobre uma prestação de contas junto ao parlamento. Depois, eu vou falar sobre o papel e a função do parlamento. Também vou falar do relacionamento entre o parlamento e o executivo. Primeiramente, instituições e mecanismos de supervisão na África em particular são pilares da democracia. Eles servem para fortalecer o Estado de direito, para estabelecer democracia e trabalhar contra um mau governo. um Estado que não tem uma supervisão democrática não é um bom Estado. Uma supervisão democrática no setor de segurança pelo parlamento é o núcleo para compartilhar poder. E é absolutamente necessário. Também funciona como um instrumento para medir a integração da democracia. Nós podemos ver que muitos países, em particular países da África, quanto mais essa supervisão democrática for eficaz, a democracia e o Estado de direito serão melhor estabelecidas. Em situações como vamos ver, nesses países existem muitos problemas e com frequência isso vai, voltamos à má governança. Este assunto é extremamente importante. então vamos sentar mergulhar nesse assunto. E o segundo aspecto de sua pergunta seria sobre a função do parlamento junto ao setor de segurança para fortalecer e consolidar e também como trabalhar para melhorar a governança. Como compartilhar a responsabilidade entre os três poderes, entre executivo, legislativo e judiciário. Devemos lembrar da implementação que é o papel do executivo. No entanto, o parlamento deve questionar o executivo, pois isso é parte da democracia. isso é para sustentar os princípios do parlamento e o Estado de direito e uma estrutura legal e para preservar direitos humanos. Então, eu diria que o papel do parlamento que você perguntou o papel do parlamento, como já me perguntaram, seria promover o setor de segurança e o juntor legislativo, trabalhar com investigações, visitas em campo e também sessões que deveriam trabalhar para promover transparência. Como você talvez já saiba, o comitê de segurança e defesa no parlamento, como seria seu trabalho, supervisão no parlamento serve para garantir que os recursos do governo são bem gerenciados e como trabalhar com honra e seus problemas e para aqueles que cometerem alguma infração sejam responsabilizados. O setor de segurança volta ao interesse da nação e para promover a nação contra ameaças externas. entre os parlamentares, setor de segurança, para ter uma política eficaz. Não podem ser adversários para promover isso. Devem estabelecer um diálogo que é baseado em confiança mútua. também deve estabelecer uma comunicação aberta e trabalhar juntos parlamentares e setor de segurança que deveriam ser elos da mesma corrente. Por isso, é importante trabalhar juntos. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Agradeço, Emil. Eu fiz uma pergunta bem comprida e acho que você explicou bastante nesses seis minutos. Também, eu gostaria de continuar com você, doutor Emil, para a segunda parte da pergunta. Doutor Emil, também ator de relatórios que são muito usados no Centro-África nos últimos anos, baseado nisso. Eu acredito que você pronunciou por escrito e lê também algumas recomendações e gostaria de ouvir o doutor Emil. Quais são as principais lições aprendidas? Três principais lições aprendidas e como fortalecer instituições, inspectores para garantir eficácia de uma supervisão e prestações de contas. Agradeço à doutora Kelly. Espero que todos consigam me ouvir. Eu vou tentar estabelecer o elo entre a pergunta anterior. Nós falamos sobre esses mecanismos de supervisão e documentos regulatórios e leis. E como estes governam os setores de segurança? Quando o meu artigo foi publicado, em 2015, eu acredito que, por já ter se passado alguns anos, eu deveria fazer uma revisão desse artigo, algumas atualizações. também falar de setores de supervisão e de mediadores. Antes de falar de lições empreendidas, eu gostaria de falar do setor de aqueles em África que não estão trabalhando internamente, sistema de entros ao Ministério a observar um setor de inspetores. A principal missão são decisões do Ministério e aspectos financeiros e forças armadas. E também as estratégias nacionais para garantir a gestão. Eu acredito que no nosso país, esses departamentos não estão em muita operação. Então, com frequência, estão adicionando pois estão dentro da administração, dentro do organograma da administração. Eu acho que estão para trabalhar com pessoas e muitos inspetores. Muitos dos inspetores já trabalharam como chefes de gabinete, entre outras funções. e talvez despetor do Ministério de Segurança. Quando eu fui ministro de Segurança, foi o diretor da polícia que é encarregado da auditoria. E quando pensamos em oficiais que vão trabalhar nessa função para dar a supervisão, talvez vocês possam entender que isso não funcione tão bem assim em Mali, quando percebiam que essas inspeções não estavam trabalhando de acordo. Então, criaram uma entidade junto ao presidente da república. Era um relatório que foi fornecido para o presidente e também o Ministério da Defesa que trabalharam com esses relatórios de inspeção que não estavam refletindo na realidade e que não foram feitos de acordo. em termos dos inspectores, as inspeções para segurar a boa governação do nosso país e o estabelecimento do Estado de Direito, eu devo lhes dizer que essas inspeções realmente não refletem a situação dentro dos nossos países nós verificamos às vezes uma falta de regras, de regulamentos, de coordenação entre as diversas entidades em termos de prevenção e luta contra a corrupção, é muito importante ajustar isso tudo, mas, infelizmente, esses relatórios desses inspetores faltam muito, esses relatórios anuais muitas vezes não são utilizados, nem sequer utilizados de maneira adequada, eles não não se aderem a eles, há alguma resistência até contra esses relatórios. Então, em breve, as pessoas que lutam contra a corrupção muitas vezes são presas. É uma situação complicada, o que é importante é a supervisão por parte do parlamento. É importante dizer que a legislatura continua como pilar da democracia. As assembleias nacionais, que, devido ao seu silêncio, muitas vezes, são os culpados. Muitas vezes, os parlamentos, assembleias nacionais mantêm-se silenciosos, que não é bom, e utilizam a desculpa, o pretexto, que a informação é classificada, é sigilosa, e, com isso, esperamos melhorar a situação. É por isso que temos que absolutamente aproveitar dessas lições aprendidas e fazer com que os mediadores militares, que são muito importantes, lidarem com as questões militares. Também temos os mediadores civis, mas os militares também podem lidar com essas perguntas. Acho que eles possuem ou teriam alguma liberdade política nesse sentido. Eu mencionei a importância do parlamento, o papel do parlamento, o papel de supervisão do parlamento, o que temos que aprender disso é que todos os legislativos africanos têm esse mandato, mas por que não realizá-lo? Eu acredito que o fórum anotou que o mandato, este mandato é a única linha de defesa para melhorar a governação e evitar a desfuncionalidade que existe. Para que isso ocorra, os parlamentares precisam ao menos ter os três A's, habilidade, autoridade e atitude, habilidade de fazer o trabalho legislativo, o trabalho parlamentar, têm eles ou não o conhecimento, esses parlamentares, de exercer sua autoridade. É também importante exercer o seu papel de supervisão, eles têm uma atitude correta, são ou não apropriadamente motivados. Acredito que, de uma forma ou outra, o que podemos aprender é reforçar a boa governação. Para tanto, precisamos reforçar o aspecto jurídico das forças armadas. No continente africano existem muitos casos de ineficiência. Quando lemos esses documentos, precisamos exercer cautela, que a justiça militar precisa seguir as regras apropriadas, por exemplo, as ações disciplinárias a serem tomadas, precisam cumprir com os requerimentos da justiça militar. Precisamos também reforçar reforçar os códigos de conduta e reforçar a questão da educação cívica para assegurar que a conduta do pessoal militar seja realizada de forma adequada e que siga todas as regras. existem desafios ante isso tudo. É importante ter capacitação cívica, treinamento, capacitação para evitar esses abusos que ocorrem como rotina no continente africano. Enfrentamos um dilema como lidar com um soldado, por exemplo, que capturado e torturado por rebeldes e terroristas. Como lidamos com tal situação? Isso não explica toda a violência que presenciamos no continente, mas muito obrigado. muito obrigado, Emil, por suas recomendações e sugerir atualizar o seu trabalho de 2014, apresentando essas quatro recomendações. Com certeza, vamos voltar a este durante a sessão de perguntas e respostas. Vou voltar ao inglês, porque vou voltar ao Dr. Coelho e com as próximas duas perguntas. Isso a ver que os nossos participantes já estão a apresentar perguntas via Zoom. Encorajo-os a continuarem a fazer as suas perguntas, que vamos responder o mais rápido possível. Doutor, com base em suas experiências e pesquisas, o que o senhor acha os dois principais pontos fortes e pontos fracos das instituições e provedores de justiça na promoção de responsabilização do setor de segurança perante os cidadãos da África Austral. E falar um pouco sobre as comissões independentes de direitos humanos, como que eles podem aprimorar a questão de balanços e contrabalanços no setor de segurança. É muito para perguntar, mas se o senhor puder resumir e nos dar o seu ponto de vista sobre essas questões em termos de Malau e África Austral. Muito obrigado, Kate, por essa pergunta. Eu vou lhes dar as cinco tendências mais importantes, mas deixa eu começar com os dois pontos fracos. Em minha opinião, a falta de competências estratégicas dos líderes e capacidades, capacidade inadequada devido à complexidade do setor de segurança e de defesa. Segundo, a falta de compreensão da questão de controle por parte dos civis do setor de segurança e o que isso envolve. Precisa haver mais capacitação para desenvolver as capacidades, as especializações no Malaui. Os pontos fortes são disponibilidade do quadro jurídico, dos mecanismos de supervisão, a disponibilidade do setor de segurança cumprir com a lei. O fato de haver uma sociedade civil dinâmica, um legislativo que consegue ver o que o setor de segurança está a fazer e também temos um judiciário bastante independente, o alto tribunal do Malaui é um tribunal de jurisdição que lida com qualquer questão jurídica ante a sua consideração, inclusive questões que têm a ver com o setor de segurança, além da supervisão de defesa de segurança que o doutor Drangle mencionou, as comissões de direitos humanos e é a chave no sentido de supervisão do setor de segurança. A transparência promove a confiança por parte do público no setor de segurança, mas as desvantagens que eu notei é que esses mecanismos de fiscalização, de supervisão, muitas vezes reagem ao contrário de serem proativas, geralmente começam a funcionar após registro de uma violação, não é muito importante que essas entidades constitucionais hajam de uma maneira proativa, que levam essa função a sério, porque os seus mandatos estipulam capacitação e deveriam utilizar esse recurso para agirem de maneira proativa, para evitar a comissão de irregularidades. Precisam também do financiamento adequado para desempenhar em seu papel o setor de segurança. Essas entidades de supervisão não são rivais, não são rivais ou inimigos, mas dois lados da mesma moeda que procura servir e proteger o povo. deveriam, portanto, ter um relacionamento bom entre essas entidades e sofrer a importância da Estratégia Nacional de Segurança. Seguindo esse pensamento, o país que respeita a democracia e o Estado de Direito não vai iniciar um conflito desse tipo, vai cumprir com princípios de governação do setor de segurança, isso irá reforçar o profissionalismo e toda a segurança de um país. A Estratégia de Segurança Nacional, ao meu ver, deveria também estar em linha com a agenda de desenvolvimento, deveriam ser complementares. A política da União Africana de Reformas do Setor de Segurança estipula que essas reformas não deveriam minar os planos de desenvolvimento nacional. Espero que eu tenha respondido as perguntas, doutora Kelly. Muito obrigado, doutor Coale. Eu tenho uma pergunta de acompanhamento, o senhor falou, cobriu muito o terreno. Quero voltar a essa estrutura da União Africana de Reforma do Setor, que recomenda também auditorias, as instituições com base no Estado, do setor de Segurança. Eu sei que o senhor já teve alguma experiência no Malawi, nessa área de auditorias. O senhor pode explicar como realizar tais auditorias e quais são as lições aprendidas para que essas auditorias sejam mais úteis no reforço das instituições. Muito obrigado, doutor daquela e eu tenho quatro pontos. Primeiro, a União Africana tem frisado que a reforma do setor de segurança também não deveria perder o foco na questão de governança do setor de segurança, que é muito relevante. A reforma do setor de segurança foi muito ativo e precisamos que continue assim. A estrutura da União Africana foi adotada em 2013 e tem surgido leis com base nessa estrutura, nesse marco e o enfoque de reforma para a governação não só se aplica ao setor de segurança, mas também nas autoridades civis. Teorias que observei não esperam que o setor de segurança seja profissional se as autoridades civis não entendam o papel do setor de segurança. Em segundo lugar, a auditoria não deveria acontecer somente quando existe suspeita de um problema ou apropriação indevida de fundos ou roubo ou o que for. Deveria trabalhar mais próximo da auditoria. Quando não existem diretrizes e não existem órgãos para fazer essa supervisão, no entanto, essas auditorias poderiam ter mecanismos para evitar abuso de fundos públicos, mas também deveria atrapalhar com outros tipos de propósitos, produtores, inclusive modernização de estruturas. Deveríamos avaliar os preguisitos e as consequências. Por exemplo, o recrutamento tem um impacto no profissionalismo, na qualidade dos soldados. eu preciso me adicionar que precisamos estandir a responsabilidade de um setor de segurança que vai além de estratégias. Vocês talvez podem perceber que treinamento e governanças nos últimos anos se concentram em líderes sêniores, deixando de fora oficiais com menos experiência. mas eu acredito que todos deveriam ser profissionais e deveriam estar familiarizados com os setores de governanças e com os órgãos que estão supervisionando esses. Isso garante profissionalismo e a moral elevada dos funcionários do setor de segurança. o senhor falou muitas coisas interessantes inclusive sobre oficiais com menos experiência e também líderes com menos experiência e como deveriam aprender desde sempre. Eu estou vendo algumas perguntas e eu pergunto aqui para o Emil. Dr. Emil, você sabe através de suas pesquisas que o Estado de Direito e os seus desafios que a África está diante ter. E se isso seriam problemas militares ou como lidar com paz e segurança dos cidadãos. Temos algumas ameaças que não são tão convencionais como, por exemplo, extremismo violento e grupos que prezam o extremismo violento. você escreveu no seu relatório que isso precisa de um desenvolvimento de governança para uma verdade menor do setor de segurança. Você recomendou reorganizar forças de segurança para identificar ameaças, integrar as missões e as políticas que irão melhorar a capacidade e também o trabalho dos militares africanos. Mas, diante de tudo isso, deste contexto, você poderia passar um exemplo de como a reorganização do setor de segurança está acontecendo no continente e como estratégias de segurança iriam ter um impacto no setor de segurança e no Estado de Direito. Agradeço à doutora Kelly. Eu vi que a sua pergunta tem três ou quatro pontos e você resumiu mais ou menos o que está acontecendo no poder e o que está acontecendo no meu país e agora vou falar da necessidade de desenvolver uma estratégia para lidar com as novas estratégias que estão surgindo e como a estratégia de segurança nacional poderia ter um impacto na boa governança no setor de segurança de governança de governança no Estado de Direito. Eu vou primeiramente apresentar o contexto porque temos que avaliar a situação e a estrutura do programa e de estratégias de segurança nacional também houve um estudo em 2018 de países no continente e que envolvia o Burkina Faso Costa do Marfim Mali Madagascar Nigéria Senegal Sudão do Sul África do Sul Botsuana esse estudo deveria rever toda a estratégia de segurança desses países para avaliar o que deveria ser feito no futuro os pontos desse estudo para os países no continente e os países da África não tinham uma visão como um todo de segurança isso que permitiria avaliar a arquitetura de segurança e seria difícil de lidar com ameaças nesse estudo nós vimos que não tinha uma estratégia de segurança entre os países não seria consistente não eram consistentes com os diferentes ramos de governo eram diferentes das estratégias de cooperação então existe a falta de uma visão como um todo isso significa que muitas ameaças não levam em consideração a segurança também vemos que tem uma política de segurança que está baseada no estado e nesses países de estado de segurança tem uma população seria apenas secundária mas temos que reconciliar a segurança do estado e a segurança da população é extremamente importante que os países da África levem em consideração a segurança do estado e da segurança humana isso foi constatado neste estudo o estudo está disponível na página da internet da CSS esse é um resumo desse estudo depois de 2018 foi interessante ver que muitos países da África decidiram desenvolver estratégia de segurança nacional nesse país temos Senegal Níger Burkina Faso Botsuana Kana também publicou sua estratégia de segurança nacional Nigéria em 2014 que fez uma revisão e uma participação inclusiva que dá uma visão holística de questões de segurança temos estratégias que foram desenvolvidas essa visão e o objetivo de harmonizar estratégias de segurança que faz que seja possível ter uma gestão de recursos e conciliar da democracia impacto de estratégias estado de direito setor de segurança também temos uma natureza inclusiva neste processo isso significa que todas as partes das populações estão levando em consideração para o desenvolvimento destas estratégias e o debate de que tipo de segurança nós queremos para o nosso país a segurança da população precisamos de estratégia para manter a segurança do estado e do povo eu enfatizo nisso precisamos de um concesso de todos os componentes do país e da sociedade nós sabemos que existem conflitos na África e que são diferentes não são apenas dentro do estado mas também existem questões de congovernança mas ameaças emergentes são levadas em consideração para o desenvolvimento dessa segurança nacional que dá uma transparência pois essas estratégias reenforçam como o governo tem que se fortalecer isso nos ajuda a evitar conflitos de interesse no entanto o processo é um outro elemento estratégico isso permite que os estados possam antecipar é uma capacidade de antecipação ajuda a construir a resiliência precisamos observar um ambiente internacional onde mostra que nenhum estado é completamente isolado nós temos princípios fundamentais para instrumentos internacionais esses são itens que ajudam a fortalecer o estado de direito para concluir eu vou falar enfatizar em antecipação em fortalecer as instituições para poder lidar lidar com ameaças novas estratégias de segurança nacional vão pronunciar aos países africanos uma estrutura ideal para reenforçar o estado de direito e a governança isso isso é dentro de um contexto que é caracterizado por falta de recursos isso no entanto nos permite fortalecer e concentrar e entender quais são as ameaças e garantir que a supervisão seja institucionalizada e eficaz sendo assim será diante de uma estrutura de trabalho da constituição espero que isso tenha respondido a sua pergunta agradeço do Emil com essas palavras eu vou reafirmar que a discussão foi muito interessante no entanto para a próxima parte do webinar vamos falar sobre vamos responder as perguntas que foram propostas pelos participantes eu vou dar para vocês um grupo de perguntas temos cerca de 17 minutos e vocês podem responder quais vocês acharem que foram adequadas temos várias perguntas e eu vou falar as perguntas e depois vamos ter que responder rapidinho eu vejo alguém que no meu país é Serralone o conselho de defesa tem o presidente como o o conselheiro e a polícia o vice-presidente esses dois conselhos são parte no entanto eles trabalham com operações dessas forças tradicionais será que isso é um obstáculo para o papel do parlamento apresentar seu papel nessa importância essa pergunta sobre o controle de mecanismos em Serra Leona também temos uma outra pergunta também relacionada ao poder executivo o controle executivo é importante e é parte do setor de governança o que deveríamos resguardar quando executivo e no processo de tomada de decisões em particular no interesse político essa pergunta sobre o papel de partidos políticos e no processo político do poder executivo como o poder executivo funciona vocês têm comentários e qual seria o papel destes? A terceira pergunta é sobre como se distingue controle civil de perdão não tenho aqui a pergunta sim se há uma diferença entre os diversos tipos de controle civil no setor alguns preferem o controle civil um certo tipo de controle civil versus outro também tínhamos umas perguntas da nossa audiência francófona qual é o exemplo do Senegal nesse setor de governação do setor de segurança também há outra outra pergunta que temos em francês que vamos ler aqui se é verdade que há se a supervisão se for verdade que a supervisão melhora a eficiência do setor como explicamos a falta de empenho especialmente na área do Sahel como podemos responder essa pergunta há perguntas para todos aqui para ambos os senhores nós temos a pergunta sobre Serra Leoa e o controle do executivo sobre alguns dos serviços temos perguntas sobre parlamentos e partidos políticos e seu papel de supervisão vários tipos de controle civil a outra pergunta a pergunta sobre Senegal e a pergunta sobre parlamentos no Sahel Dan talvez o primeiro três e depois Emil responde o que puder após doutor doutor muito obrigado eu queria passar a palavra para o honrado doutor Emil primeiro mas deixa eu tentar aqui eu vou começar com o mais simples se há uma diferença entre os vários tipos de controle civil inicialmente quando primeiro começou a promulgar o conceito o raciocínio é que controle civil era controle civil das faixas forças armadas mas agora o controle é aumentar os valores democráticos a teoria mudou-se para falar de controle democrático sobre as forças armadas e estamos falando sobre as forças armadas isso não inclui as forças policiais e outros profissionais o pensamento hoje é que o controle democrático sobre o setor de segurança para responder a sua pergunta controle civil que eles chamam em inglês civil e civilian é a mesma coisa mas o equilíbrio correto é quando há controle democrático do setor de segurança e o raciocínio é que as decisões importantes sobre utilização de força as decisões importantes sobre segurança nacional deveriam ser feitas por aqueles que são responsáveis aos eleitores sabe-se que os generais não são eleitos são indicados pelos líderes não queremos portanto que as decisões sejam feitas por aqueles que são responsáveis aos eleitores que foram eleitos por eles voltando a questão de controle executivo o ponto chave é onde se coloca o presidente e o vice-presidente no mesmo estrutura decisória isso depende do que estipula a lei se for essa a estrutura jurídica sim mas a desvantagem dessa abordagem é que tende-se a a não ter balanços e contrabalanços isso afeta responsabilização é uma desvantagem em termos de diversidade também e há o princípio de separação dos poderes que pode não ser respeitado nesse caso se os partidos políticos têm voz numa reforma de setor de segurança eu diria que sim contanto que sejam representativos do povo no balaui por exemplo se vejamos a constituição diz que as políticas que o executivo deveria iniciar deveriam refletir o desejo as intenções inclusive as aspirações do povo contanto que os partidos políticos reflitam os interesses as aspirações do povo sim mas se colocam política primeiro e os interesses do povo em segundo lugar não aí derrota todo o propósito do nosso esforço muito obrigado doutor acho que alguns outros comentários em francês e inglês sobre como se diferencia instituições superficiais cosméticas e as instituições mais enraizadas e falar sobre o sistema de balanços e contrabalanços e como isso relaciona ao tema do dia e nesse sentido temos que falar sobre o quão robustas são as instituições democráticas e como isso afeta o controle democrático muito obrigado doutor agora eu passo para o doutor Emil e por favor sinta-se à vontade para responder a pergunta que o senhor quiser mas em particular a pergunta sobre Sahel muito obrigado doutor doutora Kelly e a todos aqueles que fizeram perguntas muito relevantes que está no cerne desse webinar falando assim dos órgãos de supervisão no sentido de governação do setor de segurança a pergunta é muito relevante deixe-me dar um passo para trás como ex-parlamentar na Assembleia Nacional de Burkino Faço essa pergunta apresenta um problema porque há tanta falta de responsabilização por parte dos parlamentares precisamos reconhecer como eu disse antes que a supervisão democrática e a separação dos poderes é a base de tudo isso precisa funcionar para garantir a fiscalização e a supervisão democrática e se isso for eficiente serve-se como barômetro para os países do Sahel os parlamentos dos países do Sahel tem esse poder são prestados esse poder de supervisão por suas constituições podem ir às bases militares podem inspecionar ver o que está a passar no terreno mas muitas vezes não fazem e todo tempo que eu passei no parlamento eu verifiquei muito pouco desse tipo de atividade temos essa ferramenta mas se não a utilizamos e isso está a se passar hoje muitos países muitos parlamentos africanos não estão a funcionar em termos democráticos porque acham que uma vez eleitos deveriam defender o partido que o elegeu não quando você você está no poder você tem que defender toda a população representar toda a população todo o país e esquecer dessas motivações partidárias e buscar soluções aos problemas nacionais independente de partido mas as consequências têm sido tristes no sentido de fiscalização de supervisão que nos países do Sahel principalmente acredito que o parlamento para fazer o seu trabalho é difícil porque muitas vezes há uma falta de confiança entre o parlamento e o executivo e o parlamento se compreendem bem os problemas de segurança podem então atender melhor os problemas portanto é importante voltar ao aspecto fundamental que são os três A's não é? precisa ter a atitude correta mas os parlamentares também precisam trabalhar sob condições para poder desempenhar o seu papel de maneira eficiente atitude motivação muitas vezes está faltando e podemos dizer que a qualificação de certos parlamentares tem muito a desejar principalmente se os parlamentares não entenderem o tema autoridade precisam ter autoridade para realizar as suas responsabilidades como parlamentares é importante que o Estado forneça aos parlamentares os recursos para que desempenham as suas responsabilidades principalmente as financeiras sabemos se isso for possível a democracia será reforçada no continente e que haverá um diálogo um diálogo intercâmbio de ideias e de debate no parlamento para abordar essas questões muito obrigado emil e já que temos dois minutos e eu vejo que há outras perguntas eu vou apresentar mais uma ao emil doutor emil com base em seu conhecimento do senegal da democracia suas tradições e o país que também tem desenvolvido uma estratégia de segurança nacional o senhor pode comentar em breve o caso do senegal porque alguns estão a perguntar sobre o senegal e falar também sobre os processos de outros exemplos também de países em que a sociedade civil tem sido consultada durante o processo de desenvolvimento de estratégias sociedade civil e a população isso e assim vamos terminar muito obrigado doutor Kelly e obrigado para quem perguntou sobre senegal eu estive em senegal faz um mês e fiz alguns cursos sobre reforma do setor de segurança a sociedade civil foi representada o estado foi representado também mas foi organizado pela sociedade civil essa capacitação por faixa de equas agora vamos falar sobre o senegal senegal e cabo verde entre outros países não tiveram um golpe de estado no entanto essa tradição é uma coisa extremamente importante o que significa que para eles teriam uma força de segurança profissional mais forte porque um golpe de estado ter envolvimento de forças de segurança numa arena política que iria desprofissionalizar as forças de segurança no entanto o exército mantém como sua missão principal que seria reenforçada pelas suas forças para missões de manutenção de paz que se mantiveram politicamente neutras entre outros países mas contra segurança e forças de defesa uma vez que se envolvem em políticas governos o estado entra em política é o início da desprofissionalização e esse um impacto na governança e no estado de direito com essas palavras eu agradeço a todos agradeço aos dois apresentadores agradeço a parteia e agradeço a todos que fizeram perguntas durante a apresentação infelizmente não pudemos responder todas as perguntas mas para aqueles que vão ficar mais conosco vamos agradecer aqui doutor goale e doutor emil tem que sair depois desse intervalo de cinco minutos nós vamos ter uma discussão uma discussão sem atribuição discutindo esse assunto fiquem quem puder levantem a mão no zoom nós vamos mantê-los na sala para discussão eu vou agradecer a todos os apresentadores eu vou